Olá, Graça e Paz! Olha só, tô passando aqui rapidinho pra te avisar que a partir do dia 11 de janeiro o programa Café com Teologia retorna em parceria com a TV Shalom, só que agora em novo dia. Segunda-feira, às 18 horas, uma aula ao vivo, uma aula de aproximadamente 50 minutos trazendo algum conteúdo teológico para o seu crescimento espiritual. Então, 11 de janeiro temos um dia marcado, às 18 horas, pra volta e o retorno do nosso programa Café com Teologia. Eu aguardo você lá, dia 11, pra o nosso programa. Um forte abraço, Graça e Paz! Tchau!